O Danado de Sabia é Mulher Pego o homem na rasteira e joga de baixo do pé A minha mãe dizia no meu ouvido Que capa de pivinito que é da rede da mulher E lá do eu fui tão gamado numa rede É minha sede que eu percaquete Tome chamego que é bom, não tem receio A mulher vem, é pra fazer o que me quer Tudo que eu quero tem que ter mulher do meio Eu quero sempre estar no meio das mulheres Tome chamego que é bom, não tem receio A mulher vem, é pra fazer o que me quer Tudo que eu quero tem que ter mulher do meio Eu quero sempre estar no meio das mulheres O Danado de Sabia é Mulher Pego o homem na rasteira e joga de baixo do pé Pego o Danado de Sabia é Mulher Pego o homem na rasteira e joga de baixo do pé A minha mãe dizia do meu ouvido E aí